Março iniciou com uma série de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Além das homenagens ao público feminino, a data é uma forma de valorizar as conquistas adquiridas ao longo dos anos. As mulheres que participaram das atividades em Montenegro se vestiram de preto, lembrando a luta das mulheres por melhorias. Para lembrar daquelas mulheres que morreram na fábrica Técio, lá em 1910 e 1908. Então, nós, hoje, nós temos vários direitos que foram conquistados, mas todos esses direitos foram conquistados através de muita luta. Então, por isso que no dia 8 é muito mais do que o dia do afago à mulher, mas é o dia que cada uma das mulheres tem que se colocar na luta para que a garantia dos direitos, sem retrocesso. Durante o evento, na Praça Rui Barbosa, foi abordada a questão da violência contra a mulher. Ações como essa visam estimular a denúncia e, assim, a redução de casos de agressão. No Brasil, as mulheres podem pedir ajuda através do número 180 na Secretaria de Políticas para Mulheres. Para a organizadora, somente por meio de informação, a violência contra a mulher pode acabar. O principal meio de redução do índice de violência contra a mulher é a informação. Quanto mais informada for a mulher, quanto mais ela falar e expressar, essa violência vai diminuir. O município de Montenegro busca meios de auxiliar as mulheres vítimas de violência. Além de uma delegacia especializada, as mulheres em breve vão contar com uma casa de passagem. O espaço abriga as mulheres que sofrem com violência e, após a denúncia, não tem onde ficar. A confirmação deste abrigo às mulheres foi anunciado pelo prefeito da cidade durante o evento. Nós estamos aí acolhendo aquela mulher que, quando apanha do marido ou sofre alguma violência, ela vem fazer a denunciar na delegacia e ela não tem para onde ir. Ela tem que voltar para a sua casa de novo, onde ela saiu para denunciar aquilo que bateu nela. Nós estamos com dois ambientes, dois apartamentos mobiliados para acolher naquele momento ali que a mulher possa, no outro dia, ter acolhido no outro dia, e ela buscar, então, um local que ela possa ir ou acertar, então, as questões da sua residência, onde ela reside, onde ela está. Conquistas como essas são comemoradas pelas mulheres, que podem lutar por direitos sem violência. A principal motivação dessa agenda foi simplesmente estar em encontro às mulheres, colocando para elas a necessidade de que elas conheçam as leis e que possam, através dessas leis, não admitirem a violência, nenhum tipo de violência.